Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante com o que está acontecendo com a Binance e também com a CFTS que a Binance recebeu recentemente uma ação judicial, então parece que os Estados Unidos estão de olho na maior corretora do mundo e querem derrubar o império da Binance, então se você tem os seus ativos, suas criptomoedas dentro dessa corretora se você já faz transações dentro da Binance, então esse vídeo aqui é de extrema importância para que você venha assistir até o final para entender e compreender sobre tudo o que está acontecendo e se tudo isso que está envolvido você pode correr risco ou não, o que a Binance tem a falar sobre tudo isso o que está acontecendo por trás de tudo isso e é nesse vídeo aqui que a gente vai entender e mostrar aqui para vocês então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, a gente vai comparar sete detalhes do processo da CFTC contra a Binance que pode ter passado desespero, então aqui nós temos aqui o site da Cointelegraph que traz assuntos muito mais importantes, mais detalhados de acordo que eu já pesquisei sobre os outros assuntos então isso é uma ação judicial de mais de 74 páginas contra a Binance então nós vamos relatar aqui os mais principais envolvidos sobre a Binance aqui então nesse site aqui ele fala o seguinte, então ele diz o seguinte, então ele fala aqui ó o processo de surpresa de comissão de negociação de futuros de commodities dos Estados Unidos que é o CFTC contra a exchange da criptomoeda da Binance a Binance desencadeou as ondas de choque sobre o mercado em 2027 então isso deu início a ontem agora que passou, então hoje nesse momento a gente já está no dia 28 agora aqui então de março, então aqui diz o seguinte, que além das alegações de que a Binance manipulou o mercado e falou em suas ações de conformidade, o regulamento também acusou a exchange de não cooperar com limitações sobre os investimentos criminais e oculta a localização de seus escritórios de executivos a Binance rejeitou muitas das alegações então o que o CoinMyTelef compartilhou aqui com a gente? ele quis dizer é o seguinte, que a Binance está fazendo com que os americanos dos Estados Unidos venham participar de derivativos de alavancagem ou seja, é proibido, existe uma lei dentro dos Estados Unidos que é proibido que os americanos viessem usar a plataforma de criptomoedas para alavancagem ou seja, em futuros, você apostar em criptomoedas em futuros então aqui, descendo mais aqui embaixo, ele fala aqui no entanto, que se trata de ação de 74 páginas, que aqui estão alguns trechos separados e aqui, logo aqui abaixo, ele cita algumas criptomoedas que eles estão liberando para que os americanos venham a estar fazendo esses futuros então aqui ele listou como o BTC, o Ethereum, que é o Bitcoin o Bitcoin, temos aqui a Litecoin, o SDT, tudo então aqui inclui essas sete coisas principais com que a Binance está quebrando a lei lá dos Estados Unidos que é contra o CFTC por liberar transações futuros para participar desses futuros de alavancagem resumindo o que o CFTC quer é o seguinte então, resumindo aqui, é que a Binance supostamente permitiu olha isso, é que a Binance supostamente permitiu com que cidadãos dos Estados Unidos negociasse na plataforma, apesar de não estar registrado na CFTC para fazer as negociações dos Estados Unidos ou seja, é que é proibido com que a Binance venha fornecer esse tipo de serviço mas, eles estão dizendo que mesmo assim proibindo a Binance está por trás do pano ali fazendo com que os americanos venham a participar e então, logo em seguida, olha aqui a Binance também é acusado de ter permitido negociação de alavancadas da plataforma o que é proibido pela lei nos Estados Unidos ou seja, então é mais um crime que a Binance está cometendo o primeiro crime é de permitir com que os americanos fizessem ali transações no futuros e a outra quebra da lei é fazer com que eles liberaram alavancagem de futuros ou seja, está apostando na criptomoeda ali em futuros e você escolhe quer apostar em 10x, quer apostar em 50x, 100x ou vice-versa então, até apostas maiores então, isso eles estão alegando que a Binance está fazendo com que os americanos venham a ter essas oportunidades que é proibido lá e continuando aqui, eles falam que a Binance também é acusada de ter permitido e que a CFTC alega que a Binance não o cooperou com as suas investigações sobre essas supostas violações e a ação judicial cita o uso de muitas estruturas de negócios complexos para ocultar as atividades ilegais da Binance nos Estados Unidos que a CFTC está buscando uma liminar para impedir com que a Binance continue a violar a lei de commodities nos Estados Unidos e que a ação judicial também busca uma penalidade civil em restituição pelos danos causados pela alegação da violação e quebra da lei então, está rolando tudo isso parece que a CFTC quer derrubar o império da Binance e o que o CEO da Binance, o que a equipe da Binance tem a dizer tem a responder sobre todos esses acontecimentos que está tendo vamos entender o que o CEO da Binance e os portais dos bastidores tem a dizer sobre esse assunto então, aqui fiz uma pesquisa aqui também e eu quero apresentar aqui para vocês a Decrypto então, a Decrypto então, aqui a Decrypto traz algumas informações sobre o CEO da Binance o dono da Binance o que ele tem a dizer sobre tudo isso que está causando esses acontecimentos aí sobre a CFTC isso é verdade mesmo? então, vamos lá então, aqui na Decrypto eles falam o seguinte então, essa matéria aqui fala inesperado e decepcionante Binance reage ao processo da CFTC então, vamos ver aqui o CEO da Binance reagindo então, nós temos aqui, o site ele fala em resposta a um processo regulatório federal direcionado a Binance que abalou as indústrias de cripto a empresa disse que melhor o caminho a seguir é continuar protegendo seus usuários enquanto ainda trabalha com o regulamento para desenvolver uma estrutura irregulatória irregulatória clara ou que seja que o CEO da Binance, o que ele disse? vamos trabalhar direito tudo organizado atendendo nossos clientes bem atendendo, deixando que eles venham participar fazer negociação de criptomoedas vamos continuar focando no bem do usuário da Binance enquanto a gente está fazendo isso cuidando bem deixando ele fazer seus próprios investimentos tudo certo, legalizado vamos então, desse outro lado aqui vamos tratar sobre esse negócio sobre a CFTC vamos resolver, tentar resolver esse problema que não deixaram claro para eles ou seja, sim, o CEO da Binance ele está querendo resolver esse tipo de problema sem afetar os clientes da Binance que já usam a corretora ali continuando aqui ele fala que a reclamação apresenta pela CFTC é inesperado e decepcionante pois trabalhamos em colaboração com a CFTC por mais de dois anos no entanto pretendemos continuar a colaborar com os reguladores dos Estados Unidos em todo mundo então, aqui quem fala é um dos bastidores que trabalha junto ali da Binance com o CEO, o dono da Binance e um deles ali pelos bastidores mandou um e-mail respondendo ali sobre a CFTC que eles sim eles estão de acordo sempre é o foco deles trabalhar tudo legalizado tudo direitinho conforme a lei de cada país oferece então eles estão fazendo isso certo mas parece que a CFTC não está tendo uns bons olhos perante perante a corretora da Binance mas que sim eles estão falando aqui eles sempre estão indo conforme a lei de cada país e aqui então continuando aqui mais aqui abaixo aqui eles falam aqui fizemos investimento significativo nos últimos dois anos para garantir que não tenhamos usuários dos Estados Unidos ativos em nossa plataforma disse a empresa passamos a aproximadamente 100 pessoas em nossa equipe de conformidade para receber de 750 funcionários principais e de suporte com a conformidade de hoje então o CEO da Binance ele afirma que antes nós éramos 100 funcionários trabalhando na Binance 100 funcionários e nós aumentamos para 150 funcionários justamente para trabalhar nessa questão a fazer as coisas tudo legalizado com KYC pegando os dados tudinho então que ele que o CEO da Binance afirmou que aumentou os colaboradores justamente para que venha trabalhar tudo legalizado de conforme cada lei de país que for oferecendo principalmente dos Estados Unidos que está sendo acusado contra o CFTC que ali então que o CEO não tem comprometido com isso e ele afirma que sim eles estão firme ali cumprindo sobre isso e ele afirma que sim e aqui então descendo ele fala aqui descendo continuando aqui ele diz aqui a Binance acrescentou que implementou uma abordagem absurda de 3 de 3 linhas de defesa para riscos e conformidade incluindo KYC obrigatório bloqueando todos os usuários que residem nos Estados Unidos por meio de proibição de endereço de IP e provedores de celulares dos Estados Unidos e impedindo depósito e saques de bancários americanos o que ele quis dizer é que quando todos os americanos se cadastram dentro da corretora da Binance ele tem que passar pelo KYC é onde você coloca os seus dados seus contatos é onde você reside tudo direitinho e através disso a Binance ela consegue reconhecer se é um americano ou não e quando ele reconhece que é um americano então automaticamente ele remove os contratos futuro ou seja o americano fica bloqueado fica bloqueado o acesso para ele fazer alavancagem de criptomoedas participar de transações de futuros ou seja a Binance ela é sim disponível para todos os usuários americanos mas o legal que os Estados Unidos permite é com que somente venha fazer transações normais de compra e venda de criptomoedas mas não de futuros não de fazer alavancagem isso é contra a lei dos Estados Unidos mas o americano pode sim usar então é esse é o grande problema que está tendo entre a CFTC contra a Binance e aqui para concluir aqui para vocês tem aqui um Twitter que ele fala bem assim esta é a CFTC tentando desferir um golpe fatal e para finalizar aqui esse camarada aqui ele citou o site da Decrypto e mandou uma mensagem e ele então ele disse bem assim o acaso acabou e está ruim esta é a CFTC tentando desferir um golpe fatal na Binance e a principal lei acho que eles realmente tem grandes chances aqui de conseguir derrubar o império da Binance então o que que isso quer dizer que isso é um grande ataque da CFTC tentando derrubar o império da Binance como a Binance é uma das maiores corretoras do mundo de cripto ativo de negociação muitas todo mundo geral global tem conta na Binance então envolve muito dinheiro e eles estão de olho na Binance e querem derrubar a Binance então eu também sou de acordo com isso no meu ponto de vista eu quero dizer que isso não se trata de um grande golpe um golpe fatal para querer derrubar a Binance e também tudo isso eu acredito que os Estados Unidos estão de olho nisso como ela é uma empresa muito grande globalmente então tem chamada atenção de muitas pessoas grandes então isso eu acredito que não passa de um grande golpe que eles querem dar contra a Binance fazer com que venha gerar medo nos investidores de criptomoedas para que viesse todo mundo tirar os seus ativos de lá e ter uma colapso com a Binance e esses acontecimentos como aconteceu com a FTX mas o próprio CEO da Binance também disse a mesma coisa também que isso é um grande golpe da CFTC porque de acordo eles tinham falado que está tudo sendo legalizado então vamos continuar aqui olhando ficamos mais atentos o que pode rolar sobre essas notícias e mais alguns dias e semanas vamos ver o que essa história vai terminar realmente então vamos ficar ligados vamos ficar atentos até onde isso vai dar realmente então isso é o que eu queria trazer aqui para vocês é de extrema importância como mim como você que somos investidores de criptomoedas temos a corretora da Binance então vamos acompanhar ficar de olho então se esse vídeo foi útil para você e te agregou algum valor não esquece de sair daqui antes de sair deixar o seu like se inscrever no canal para você não perder as próximas notícias também e algo mais entender sobre mais o que está acontecendo no mundo de criptomoedas então espero que eu tenha te ajudado um forte abraço e falou tchau 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 tchau